O mundo dorme Estamos agora numa procissão levando caixões para as margens do Rio do Ares. Eu sempre tenho pesadelos muito realistas. Levando uma criança num caixão, o homem de cabelo branco aponta para a virgem. A moça foi estuprada, mas o juiz a condenou por ter sêmen em sua roupa. Desce em procissão. Um dos fantasmas conta que o poder central sempre quis apagar as diferenças. Renunciar à sua antiga identidade. Sua diferença deve permanecer inteiramente privada. Planos de aumento do desemprego. Ela queria explodir tudo. Os policiais espancam os que sofrem, ela diz. No clube do milênio, os senhores do mundo fumam charuto e escolhem menores de idade. Não vamos desistir de nossa loucura, uma delas diz. Você pensa que pode ser já o portador do caos. O Pierrot negro decolonial pede silêncio aos fantasmas na varanda. Uma pomba ferida vai contar sua história. Um herdeiro das trevas que falava contra a lei comum defende o assassinato. E a terra entre rios é uma guerra de tronos feudal. Isso foi permitido matar. Comem agora ouro e coisas vivas. Uma semente morreu. A moça, agora com o terceiro olho roxo na testa, diz. Nossa sociedade foi perdendo seus membros. Não há mais fora, dentro. A polícia começou, então, a obrigar as mulheres a retirar a roupa. Resolver nas sessões por Zoom na terça-feira. Cheiro de Hades. Ouvimos a fertilidade dos mortos. O infalível mudar do céu. Permanece o mundo invisível. A origem dos mundos. Nunca existiu um mundo lá fora. O que vem depois do fim é o começo. Wild Tiger Sleeps. Pois é, dizia eu A pandemia sempre as houve ao longo dos milênios O teatro nasceu com elas Com a peste que assola Tebas na tragédia de Édipo Mas estávamos desabituados de uma pandemia assim Que se transporta pelo ar como as pestes de outrora Que se transmite pelo bafo de quem fala conosco Ou nos abraça com vírus nas mãos E que mata alguns, que ainda são muitos E deixa mazelas sérias noutros E apenas espirros em outros E sintomas nenhuns em outros tantos E de súbito usamos máscaras clínicas Ou de tecido tingido E olhamos para as gravuras daquelas outras máscaras Usadas no tempo em que a peste bubónica Matava muito mais que as guerras dos senhores medievais Máscaras bicudas, com olhos de peixe morto, assustadoras Mesmo que algumas lembrem as máscaras rucosas da Comédia del Arte O medo e o riso são irmãos de sangue Há um século aconteceu a gripe pneumónica que dizimou milhões Como se a natureza quisesse competir a mortandade com a guerra insana feita pelos humanos E ganhou-lhe de novo Matou mais gente do que a primeira grande guerra Lembro-me desde criança de ouvir falar da pneumónica Era uma palavra mortífera aos meus ouvidos do menino A minha bisavó materna nunca conheci Tinha sobrevivido a ela Falava-se disso em casa Dessa proeza de alguém que sobrevive Regressada de um lugar de onde a família e o médico julgavam não haver retorno Ela voltou viva da febre e do delírio Do corpo em agonia a lutar contra o vírus que o devasta Como hoje a gente vê nos doentes entubados dos cuidados intensivos A minha bisavó voltou viva Mas com uma ferida psíquica para o resto dos seus dias de vida Ainda foi mãe uma quarta vez Disseram ao meu bisavó que talvez uma gravidez acurasse das sequelas A maternidade e seus mistérios A colocar ideias na cabeça das pessoas Mas não, nada disso Ela foi mãe Mas continuou a padecer de ausências mentais Tinha momentos em que falava sozinha Não se sabe por quê Ficava enredada no seu labirinto A pneumónica danificou-lhe o cérebro Mas foi a diabetes que a matou Antes de chegar aos 60 E esse quarto filho, nascido para tentar curar Morreria aos 23 Tuberculoso Na idade com que Bichner morreu Vítima de tifo Era o mundo ainda mais perigoso Antes de Fleming descobrir a penicilina Agora este Covid global Vê lembrar-nos a cada dia Com crueza assassina Que a vida nunca deixou de ser lugar perigoso Não há lugar comum mais evidente do que esse A gente debate-se pela vida enquanto estamos nela No massacre da doença Baleados em tiroteio de guerra urbana Colhidos na estrada por um carro em despite Afogados em lama tóxica Desastre ambiental Vídeo Quanto tempo tempo de ir Vídeo 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 Obrigado.